Salve, salve galera da terceira série, seja muito bem-vindos aqui o professor Robert para mais um show de química, muito prazer em tê-los aqui com a gente, obrigado de onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, seja muito, muito, muito bem-vindos senhoras e senhores, tudo certinho, tudo na santa paz, vamos que vamos que vamos, vamos então. Olha lá, antes de começar a nossa aula, os nossos recados do Coração, Câmera 2, Produção, por favorzão, atenção você alunão que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de agendar um dia e um horário com a sua escola para realizar a entrega da sua atividade, e você que acessa o Clássio 1 fielmente, não esqueça sempre galera de validar a sua presença, realizando e entregando a atividade obrigatória, que é o primeiro link que aparece quando você abre a aula, beleza? Beleza? Sossegadinho? Podemos começar a nossa aula então? Eu digo o show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto, numa única sua voz, 1, 2, 3 e show! Oi, senhoras e senhores, aula para a Enem, hoje é uma retomada, né? Então aparece aí, apareceu a retomadinha, certo? Vamos retomar o conteúdo da aula passada, que foi sobre reação de eliminação, certo? E, desculpa, vamos fazer também alguns exercícios, tá bom? Na nossa hora de praticar, certo galera? Então lembra o que são reações de eliminação, enquanto a minha aguinha aqui? São reações então, que ocorrem a quebra, certo? A quebra de uma molécula, então eu desvinculo, certo? Uma das partes do meu composto, isso são reações de eliminação. Acho que eu já falei quando começaram as aulas de reações orgânicas, acho que o Davi também já deve ter falado para vocês também, que isso é muito importante, porque reações orgânicas caem com bastante frequência, tanto em vestibular, mas também no Enem, tá? Então, pode acender uma luzinha, pode marcar um asterisco bem grande aí nas aulas de reações, escreve lá o FPR, escreve lá o Enem, tá bom? Coloca, marca texto, escreve na parede, sei lá, velho, porque é muito importante esse conteúdo, tá? Ele é cobrado aí com uma certa frequência, certo? Existem quatro tipos dessa reação de eliminação. A desidrogenação, certo? Que envolve o hidrogênio, a dehalogenação, que envolve algum halogênio, né? Pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo, né? Nós temos a desidrohalogenação, tá? Que é a liberação tanto do hidrogênio quanto de algum elemento químico da família 7A, que são os halogênios. E nós temos também, então, a reação de desidratação, certo? Beleza? Show! Na desidrogenação, como eu acabei de falar pra vocês, né, galera? Nós temos a questão, então, de que o que se desvincula da minha molécula, né? É o hidrogênio. Então, eu quebro a minha ligação do carbono com o hidrogênio, certo? Eu tenho lá um alcano. Eu quebro a ligação no hidrogênio. Então, ó, sai o hidrogênio de um carbono. Sai o hidrogênio do carbono que está ao lado, né? Você libera os elétrons. O que vai acontecer? Fecha a ponte, né? Você tem os elétrons que tem a ligação aqui, precisa fazer a ligação. Fechou a ponte, tá? Fechou a ligação ali, certo? Formando, então, um alceno e liberando lá o gás hidrogênio, o H2, beleza? Na halogenação, ao invés de trabalharmos com o hidrogênio, nós trabalhamos, então, com o halogênio. Lembra, né? Os halogênios pertencem lá à família 7A, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né? É a penúltima família da tabela periódica, a penúltima coluna da tabela periódica. Tranquilo? Beleza? De novo, né? Ao invés do hidrogênio, então, agora, é um elemento químico da família 7A. Nesse caso, é o bromo. Eu quebro o bromo. Essa reação acontece também, né? Como catalisadores. Nós temos o zinco e nós temos um álcool. Esse bromo, que foi quebrado, que foi desvinculado da minha cadeia carbônica, se junta, né? Se liga ao zinco, certo? Formando lá o brometo de zinco e, de novo, né? As ligações quebradas vão se unir formando a dupla ligação. Uma ligação pi. Certo? Beleza? Beleza, professor. Muito bem. Eu lembro o que você falou na última aula. Que legal, que bacana. Bom saber que vocês estão super antenados, né? Reação de desidro. Halogenação. Então, nessa reação, senhoras e senhores, eu vou eliminar um hidrogênio e vou eliminar um halogênio. Certo? Beleza? Só, né? Eles precisam estar um do ladinho do outro ali, certo, galera? Então, ó. Eliminei aqui um halogênio. Elimino aqui o hidrogênio, né? Eu quebro as ligações. Hidrogênio com o bromo forma um ácido, certo? Lembrar um pouquinho lá das aulas, na primeira série, das funções inorgânicas, né? O HBR, todos esses compostos que começam com o hidrogênio, né? São ácidos inorgânicos, tá? Então, HBR, HCL, HI, ácido bromídrico, ácido clorídrico, ácido iodídrico, são os hidrácidos, aqueles ácidos inorgânicos que não possuem oxigênio na sua composição. apresentam apenas o elemento químico hidrogênio, tá bom? E aí, de novo, né? Quebrei a ligação, vou unir, formando uma ligação dupla. Beleza? Show? Show, professor! Nós temos também, senhoras e senhores, a reação de desidratação, tá bom? Na reação de desidratação, certo? Pô, tô desidratado, certo? Tô desidratando, mais ou menos hoje, galera, porque tá um calor. Aqui em Curitiba hoje? Não sei de qual cidade vocês são, mas normalmente, quando faz calor aqui em Curitiba, nas outras regiões, às vezes, faz pior, né? Acho que tirando a parte mais sua, né? A rácuda, mas quando a gente tem lá Cascavel, Londrina, Cambé, Maringá... Bom, Maringá faz 40 graus a sombra, né, velho, quando tá quente, que o bicho pega. Então, aqui já tá calor, velho. Aí tem toda a questão de iluminação, né? Porque tem que, ó, travar na beleza o negócio, né? Aí, galera, eu fico assim, desidratar. Eu começo a perder água à torta direita, né? Então, assim, desidratar é a perda de água, certo? É a liberação de água, ok? Então, essa reação de desidratação, ela acontece, a eliminação, acontece a retirada de água. Gostou, né? Trava na beleza, então... Opa! É! Ai, eu sou muito modelo mesmo. Submetendo o sistema a uma temperatura de 140 graus. Vamos ver o Tiago também, travando na beleza? Tiago, agora é com você. Trava na beleza aí, meu querido, vai. É, é... Muito bom. Daqui a pouco vai me deixar de castigo, galera. É, é... Ai, ai... Então, assim, e isso acontece também na presença de ácido sulfúrico, tá certo? Aí, nós temos dois tipos, certo? Nós temos a desidratação que ocorre intermolecular e a intramolecular, certo? Então, de novo, a intramolecular e a intermolecular, certo? Na intra... Intra é dentro, dentro de uma única molécula, certo? Então, o negócio acontece internamente ali mesmo, certo? Acaba sendo... A desidratação ocorre numa única molécula e eu acabo liberando água. Então, eu tenho lá um álcool, certo? Galera, presta atenção. Então, o álcool na intramolecular vai liberar, então, o OH, a minha hidroxila e mais um hidrogênio, certo? OH com H, H2O, certo? E a ligação quebrada junta. Então, a desidratação intramolecular de um álcool vai sempre formar um alceno, que é o hidrocarboneto, que faz ligação dupla, certo? E a minha molécula, obviamente, de água. Porque se está desidratando, você precisa ter a perda de água, certo? Então, esse é o mecanismo da reação de desidratação intramolecular de um álcool. Esse álcool, então, libera água e forma-se daí um alceno, ok? Esse mecanismo vale para tudo, né? Então, se você anotar esse mecanismo assim, pô, vi um álcool lá, uma molécula, ela está desidratando, então, a intra vai formar um alceno, certo? Beleza? E na inter, galera? Na inter, a inter ocorre entre duas, beleza? A intermolecular, então, ocorre entre duas moléculas. Libera o OH de uma e o hidrogênio da hidroxila de outra, certo? Então, essa parte que está em vermelho na tela de vocês aí também, certo? É a água que é liberada. Perceba que no composto do lado direito, pessoal, sobrou ali um oxigênio, correto? Esse oxigênio que sobrou do lado direito vai se ligar com o carbono que está do meu lado esquerdo, certo? Beleza, então. Então, essa reação de desidratação libera a água, uno as partes que sobraram, certo? O oxigênio se liga ao carbono, formando um éter, ok? Então, essa desidratação entre duas moléculas de álcool forma um éter, além da minha molécula de água, certo? Então, tudo isso nós já trabalhamos na aula passada e agora chegou a hora de fazer alguns exercícios, tá? Trouxe outros exercícios hoje para vocês praticarem um pouquinho também, tá bom? Retomada feita, agora chegou a sua vez, né? Considerando, então, essa reação, nós temos uma reação química que está ali do lado, né? E eu quero que vocês completem, por gentileza, a frase, ok? Faz aí o que eu estou esperando aqui. 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 Muito bem, senhoras e senhores, estamos voltando aqui agora, beleza? Vamos que vamos. Ai, gente, quantas frases de exercício, né? As conversas que rolam aí nos bastidores, olha. Se gravasse, se gravasse, se gravasse o making of, né? Se pegasse aí a gente no flávio, a gente estava ferrado, né, galera? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal, te falar o que eu estou fazendo aqui no flávio, né? Quando aquecido na presença de um catalisador, o que? Um catalisador ácido, normalmente é o ácido sulfúrico, certo? Por meio de uma reação de eliminação, né? Produz o isobutileno, cujo o seu nome IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, certo? É qual, né? Então, olha lá, ramificação, radical metil, então é o metil, prop-3-carbonos, 1-eno, certo? Então, tá lá, ácido 1, eliminação, 2-metilpropeno-3, beleza? Tranquilo? Show de bola. Hora de praticar, mais um exercício na tela, é com vocês aí de casa. Hora de praticar, mais um exercício na tela, é com vocês aí de casa. Hora de praticar, mais um exercício na tela, é com vocês aí de casa. Hora de praticar, mais um exercício na tela, é com vocês aí de casa. Tchau. 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 Lánolecular de um álcool produz... Acabei de falar, né? Tchau. Produz o quê? O quê? O quê? 1 ao seno. Tá? Rate certa a letra C. Beleza, galera? O que nós vimos hoje, pessoal? Nós vimos uma retomada, né? Nós estamos aí numa vibe, certo? Trabalhando as reações orgânicas, ok? E hoje, então, foi a vez da reação de eliminação. Na verdade, na aula passada, nós trabalhamos com a reação de eliminação e E hoje nós fizemos essa retomada, relembramos os mecanismos, os tipos dessas reações que existem e fizemos também alguns exercícios para praticar. Eu espero que você tenha gostado, adorei a companhia de vocês, meu muito obrigado. Agradecer essa produção maravilhosa aqui diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná. Muito obrigado também ao Tiago por aguentar as maluquices, valeu mesmo. E vocês fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Próxima aula, se Deus quiser, estaremos de volta, beleza? Então temos um combinado, você já sabe qual é a próxima aula, né? Até lá, tchau tchau pessoal! Tchau tchau!